Boa tarde pessoal, meu nome é Elis, eu estou participando aqui desse projeto muito lindo que a Astrilene teve a iniciativa de fazer e eu gostaria também de mostrar aqui as minhas orquídeas e como eu cultivo elas, vou ver todos os vídeos que vocês mandarem porque é muito legal a gente ver cultivos diferentes, pegar algum aprendizado, sempre é muito bom na ajuda do cultivo da gente, das nossas orquídeas espero que vocês gostem das minhas meninas e eu vou falar um pouquinho aqui de como eu cultivo elas, vou virar a câmera e já venho começando a mostrar olha só pessoal, o meu cultivo aqui da minha casa, no meu orquidário, a maioria são todas em cachepô de madeira foi o meio que eu acertei aqui no cultivo, o meio mais fácil, não consegui cultivar orquídeas em vaso plástico estou fazendo uma nova tentativa, mas está difícil, não estou vendo resultado ainda mas no cachepô de madeira foi o que foi mais fácil para mim, cachepô de madeira com pouco substrato, tá bom? e aqui eu faço a rega diária no verão e em dias quentes, no inverno eu alterno a rega mas na maioria dos dias eu faço rega assim diária, porque eu tenho várias vandas, olha vou mostrar para vocês, essa aqui está com haste, olha está muito linda, olha o tamanho da raiz dela, está bem bonita e está com uma haste ali, ela é branca bem bonita tenho várias vandas, tenho os cachepôzinhos também pessoal, mas é tudo de madeira, ó toquinhos de madeira, tenho mais essa aqui também, essa mocara, está cultivada em cachepô de madeira também ela é muito grande, bem bonita essa aqui, tenho mais vandas aqui, ó essa mangueirinha aqui é o gotejador que eu coloco, tá? eu uso garrafa pet com gotejador para manter as minhas vandas sempre bem hidratadas olha que lindas que elas estão, as raízes estão chegando já lá no chão coloco essas plantinhas terrestres pessoal, para ajudar na umidade ambiente para elas, tá? tem bastante planta terrestre aqui, ó toda lateral eu coloquei para ajudar na umidade ambiente e as raízes amam, olha como é legal eu vou mostrar aqui um cachepôzinho, gente, para vocês verem a quantidade de substrato que eu coloco é bem pouquinho, essa aqui, aliás, ela não tem substrato dentro do cachepô só nessa cestinha aqui, do jeito que ela veio, eu coloquei aqui aquela ali também está com haste, ó, não sei se vai dar para ver está com duas hastes essas aqui, ó, eu deixei também raiz aérea sem nada aquele tubete aqui, ó, que eu uso na raiz é para também manter a raiz hidratada eu tenho pouca umidade aqui no meu cultivo, então eu preciso desses acessórios aqui, ó os tubetes, tá? na raiz, cheios de água e essas mangueirinhas aqui, ó, com a garrafa pet que eu uso ali para ficar gotejando aqui nas vandas e assim, está indo, pessoal, está dando certo, ó vou dar uma voltinha aqui para vocês verem, tá? então o meu cultivo aqui que eu tenho, assim, mais sucesso são os cachepôs de madeira sempre com planta terrestre, tá? embaixo delas, ó, para manter mais umidade mas aqui, ó, a maioria, todas as minhas orquídeas estão em cachepô de madeira vejam como fica bonito a raiz adora, gente, olha lá aquela raiz olha que coisa mais linda esses aqui foram replantes que eu fiz recentemente e ela já está super que enraizando pessoal, um outro cultivo também que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo eu vou chegar mais ali perto porque eu quero mostrar para vocês um cultivo aqui em nó de pinho, tá? também dá muito certo eu não tenho muitos porque é difícil de achar e também pesa bastante, tá? no... aqui no orquidário então eu tenho poucos mas também é um que dá super certo vejam aqui, ó, isso aqui é um nó de pinho, tá? é uma catleia super enraizada nesse nó de pinho vejam aqui as raízes pessoal, essa catleia está muito bonita e nó de pinho também dá muito certo, tá? tá florida, pessoal deu 16 flores olha que linda é um híbrido de amanache essa, tá? tá muito bonita também então, o nó de pinho é uma opção também que dá muito certo eu dou aí, eu aconselho aí quem quiser, né? quem tiver fácil acesso ao nó de pinho dá muito certo também ela está muito linda essa floração estou amando ela olha, é tão cheirosa, pessoal olha o tamanho das flores essa aqui também, pessoal está florida, ó essa chuva de ouro muito linda também olha lá, o cachepozinho de madeira, tá? com bem pouco substrato e eu prefiro regar elas todos os dias do que usar muito substrato e ficar encharcado, né? por isso eu uso pouco tem uma vanda lá atrás não sei se está dando para ver uma vermelha está florida também, gente bem linda também essa está com raiz nua vou mostrar aqui de cima para vocês verem vocês estão vendo? a maioria das minhas orquídeas estão todas em cachepô de madeira e os toquinhos de madeira acertei bem nesse cultivo estou gostando demais e está aí a minha forma de cultivo, Sirlene e espero que vocês também tenham gostado, pessoal tá? um beijo a todos vocês, tá? obrigado, Sirlene abração tchau